Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos mostrar pra você o aniversário da Pequena Sereia da Biblia que fez 6 anos. Então pessoal, ela ama a Pequena Sereia, se você gosta também já deixa o seu like e se inscreve aí no canal se não for inscrito. Ela ama a Pequena Sereia e fizemos um pequeno aniversário pra ela da Pequena Sereia. Olha que lindo galerinha, aí os docinhos, ela tá vestida de sereia né, aí tá mostrando os docinhos, o bolo, mais docinhos, se você gosta de doce, deixa o like no vídeo se você gosta de doce. As lembrancinhas aí, bem linda, tudo do tema da Pequena Sereia, ela ama a Pequena Sereia, olha que lindo galerinha. Aí o balão, o número 6 e o bolo que ela escolheu, muito lindo né pessoal, muito lindo. Aí foi o aniversário de 6 anos dela, esse ano ela já faz 7 e foi um aniversário simples, mas muito bonito. Aí ela dançando, a musiquinha da Pequena Sereia, a gente não pode botar aqui né, mas é isso aí pessoal, obrigado por assistir o vídeo, beijo.